Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui pra mais um Rotina do Trader, se você não é inscrito aí no canal, inscreva-se aí no canal, já ajuda aí o canal a crescer, vai deixando seu like, já compartilha aí os playlists aí com o pessoal aí, tem umas playlists aí que o pessoal perguntou pra mim aí de plataformas, tem uma playlist de plataformas, de algumas plataformas aí que o pessoal trabalha com elas, o pessoal perguntou qual plataforma que eu uso, eu uso o Profit Chart Pro, corretora Nova Futura, investimentos, corretora com 38 anos aí no mercado, então praticamente abriu a bolsa junto com a corretora, então é bem tranquilo aí de estar operando junto aí. E aí que tá o negócio também, né? Você tá junto com pessoas que têm credibilidade, isso aí não tem preço, tá pessoal? Isso aí não tem preço mesmo. Falar aí um pouco de credibilidade, hoje a busca pela credibilidade. Tem coisa aí que a gente vê aí no mercado que atrapalha demais vocês, atrapalha muito mesmo. Poderia ser bem mais rápido o desenvolvimento de vocês, mas existem muitas crenças limitantes no meio aí, que fazem vocês, além de perder tempo, além de perder tempo, cria muita barreira aí pra você chegar logo numa consistência. Dúvidas, barreiras, tudo mais, tudo que cria dúvida, tudo que cria... Tudo que não libera, não liberta, cria dúvida, né? Então é muito bloqueio, né? Você tem que tomar cuidado, além de ter esses bloqueios, ficar passando isso pra frente, tá? Porque vocês não, além de atrapalhar vocês, vocês estão atrapalhando outras pessoas. Então vocês pegam essas coisas que são repetidas aí o tempo todo, né? O mais engraçado foi... Os caras estavam falando que o... O cara falou que tem que ter um computador com software de não sei o quê. Nossa, cara. O cara tá na pré-história mesmo, né? Tá... O cara é tão incapacitado. Mas você olha na cara da pessoa, né? Do analista, do cara. Você olha na cara, você já vê que é um... É um morto, né? E o cara é tão incapacitado que ele não tem o argumento mais pra falar que o negócio é ruim ou bom. Uma coisa é você falar assim, eu não consigo fazer day trade porque eu não... É isso, porque não dá, tá, beleza. Que eu não consigo mesmo, que eu não consigo pensar, eu não sei fazer conta e não sei o quê. Beleza, tem que entender que primeiramente no day trade de futuros, tá? Você tem um risco enorme, porque quanto maior o risco... Nossa, olha o tanto de moto, olha o tanto de barulho. Quanto maior o risco, maior o ganho. Óbvio, né? E por isso que pessoas com pouco dinheiro tentam esse risco. Tentam esse risco. E usam esse risco como cassino. Esse que é o erro. Os caras usam da parte ruim da coisa pra vender o peixe deles. E começam a misturar outras coisas no meio, né? Comecem a misturar isso aqui com opções binárias, com outras coisas que não tem nada a ver, né, cara? Fazer um mercado futuro com opções binárias, pelo amor de Deus, não tem nada... Não tem nem comparação, tá? Mesma coisa que o cara queria falar mal de Forex. Como é que você vai falar mal do Forex? Não, porque Forex não dá certo. Bom, tudo bem. Não dá certo pra você. Eu ganho em dólar. Eu ganho e ganho muito em dólar. Agora, você não consegue outra coisa. Então, assim... Aí você... Ah, é que não pode ter carro. Ah, cara... Seu tanto que a gente ganha em dólar no Forex. Eu posso ter o carro que eu quiser, a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. E não vai nem me afetar no meu financeiro, nem na minha carteira de ações, nem nada. Então, assim... Tem que tomar cuidado, né? O que a gente ouve também, né? E não pode... E aí você é colocado sempre no mesmo balaio, né? Outra coisa. Você é sempre colocado no mesmo balaio do incapacitado. Tem um monte de gente aí em busca de uma coisa do extraordinário. A gente já sabe que é difícil. Se o cara treinar um pouquinho e tirar um pouco o lado emocional, o lado de ganância, esse lado todo de burrice, né? Na verdade, porque o cara não tem conhecimento da coisa ali, né? Como que funciona. Se for eliminado tudo isso aí, o cara já consegue ver a vida de um jeito melhor, né? A vida no trade ali de um jeito melhor. Aí você vê a credibilidade dessas pessoas que falam isso aí, cara. Pô, não tem crédito isso aí, cara. Não tem, cara. Tá todo dia escancarado aqui. A gente faz questão de mostrar todo dia. Resultadinha ali de simples que vocês conseguem ter. Só que vocês não vão fazer resultado ouvindo balela, ouvindo conversa fiada. É trabalhado. É estudado um pouco. Aí tem o vendedor de facilidade que chega e fala, não, aqui é só pegar esse setup aqui que é infalível. Aí vai o cara lá e perde 20 mil. Aí chega conversar com a gente aí no grupo. Ô, eu perdi porque eu fiz aquele setup. Falei, velho, pode jogar tudo fora e começar a estudar tudo de novo. Pode, pá, pode parar. Eu sei que vocês fazem, não vira nada. Isso aí não funciona. Nunca vai funcionar. Funciona pro cara ali porque ele viu alguma coisinha no mercado. Ele tem um tempo X ali de que ele consegue entender a movimentação do preço. E aí ele ganha um dinheirinho porque ele aplica. Só que é na sorte. Quando ele erra, ele joga a conta tudo fora. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Aí as pessoas vão se justificar. Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Não somos todos iguais. A gente tá no mesmo mar ali e a gente não tá no mesmo barco. Não somos todos iguais. Tem que tá certo isso aí. Quem tem conhecimento, quem é disciplinado, não tá no mesmo barco do iniciante. E quem é setapeiro também não tá no mesmo barco de um cara técnico. Isso é óbvio. Então a credibilidade de quando você faz uma coisa que você sabe mesmo que você tá fazendo. Sabe, aplica, executa. Por isso que a gente tem aqui. Eu tenho um ano de consistência gravada. Todos os dias. Tá gravada e tá aí pra quem quiser. A gente treina. Olha o tanto de gente que a gente treina. Tanto de gente que a gente treina o tempo todo aí. O dia inteiro. Todo dia. Então é... Toma cuidado aí, pessoal. Com o que vocês ouvem. Tem gente aí que vocês ouvem aí, cara. Que você nunca vai ver operando. Por quê? Porque o cara não opera, velho. A pior besteira que eu ouvi até hoje foi numa entrevista de um cara. Esse cara que tava na bolsa, né? Na Bovespa lá. Eu dou aula na Bovespa. Que eu dou aula nisso. Que não sei o quê. Só que assim, eu não tenho psicológico pra operar. Velho. Aquilo ali me... É a mesma coisa do... Do... Do livro de um cara aí que... De fora aí. Li, li o livro, tal. Não sei o quê. De repente eu descobri que o cara tinha se suicidado. Eu falei, meu, velho. O que que eu tenho que ouvir um deficiente desse, cara? Eu tô lendo, lendo uma coisa pra mim crescer. Aí o cara não conseguiu fazer a coisa e se matou. Então não tem credibilidade. Tem coisa que não tem credibilidade. A gente não tem. A gente tem que eliminar algumas coisas. Que não adianta. Não adianta. É perda de tempo. Tá? Então é... Vocês estão... Vocês têm que entender o que é conhecimento. O que é informação. Conhecimento. Ninguém vai tirar de vocês. Vocês vão estudar. Vão ter o conhecimento ali. Ninguém vai tirar de vocês. Informação é uma coisa. Tá tendo uma informaçãozinha de uma coisinha. Daquilo ali. Diz, daquilo. Informação. Você pega informação hoje. Amanhã você já não tá entendendo. Ou você tá confuso. Ou... Não te adianta de nada. É muita informação. Pouco conhecimento. E o conhecimento ele se enraíza, né? Ninguém te tira. Informação... Te confunde. E... É muita... É perdida, né? Informação ela é perdida o tempo todo. E é isso aí, pessoal. Credibilidade é resultado. Eu só acredito em resultado mesmo. Tanto é que... Os meus e da minha galera aí... A gente faz questão de estar sempre... Ó... É assim porque é replicável. Porque dá pra fazer. Só que assim. Não é feito de qualquer jeito. Né? Tem que ter o conhecimento. Tem que estudar. Tem que pegar esse material que a gente disponibiliza pra vocês. Tem que assistir esses vídeos. O mínimo você tem que fazer. Aí... Se você... É... Não for um... Um incapacitado, né? Na verdade é isso mesmo. E é isso. É argumento também do incapacitado. Do cara que não tem crédito, tá? Não, é porque você não estudou o suficiente. Não estudou o suficiente mesmo. É isso mesmo. Você não estudou, não observou o mercado o suficiente. Não experimentou o suficiente. Aí você vai... Aí você vai... Faz de qualquer jeito. E os caras são espertos. Eles são marqueteiros. Eles usam... Usam... Usam o tempo inteiro... A... O marketing pra... 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 Pra tá te empurrando coisa. Toma cuidado, tá, pessoal? Toma cuidado pra você não ser atrapalhado. Se a vida dos caras já tá atrapalhada... Não deixa vocês... Atrapalhar vocês, tá? Tem gente que não tem credibilidade nenhuma... E fica passando muita informação na internet. Toma cuidado. Valeu? Abraço, pessoal. Segue a rotina do trader. E é isso aí, pessoal. Sexta-feira hoje. Gente, mais um... Uma semana legal aqui. Mais um Rotina do trader pra vocês. E... Hoje... É... Mercado legal. Mercado de um... Dining legal, pessoal. Na continha, naquela proposta de 500 reais. É... Fechamos aqui com... Quase dobrou ela, né? 946. Tá? Uma das contas aqui. No mini índice. E no mini dólar. Né? No mini dólar. A mesma conta aqui. Agora... Meio dia. E 30 minutos. Tá? Meio dia e 30 minutos. Sexta-feira. 1.435. Vai devagarzinho. Vai de boa. Que vai dando certo. Tá, pessoal? Galera que seguiu hoje lá na sexta-feira com a gente. No EAD. ShakeTase.com.br. Se deu legal. Se deu bem. Galera que já tá estudando há um tempo. Tá? É assim. Vamos sempre pra frente. Pra cima. Excelente final de semana pra vocês. Tamo junto. Segunda-feira tem mais. E... Vamos descansar. Vamos estudar. Valeu, pessoal. Um abraço. Segue aí. Não esquece de dar um like. Colaborar. Pega essas dicas. E... Pega... Assiste as playlists aí do Rotina. Que você vai aprender bastante. Um abraço. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.